Será gente Eu tropei Mano, eu tô passando mal Tropei, caralho Eu tro... Mano 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 Vai tomar no cu Mano, eu não tô acreditando Pituquinha Um beijo Um beijo, eu sei que foi você Eu sei que foi você, velho Eu sei que foi... Eu vou morrer, gente Eu vou morrer Alguém me dá uma runinha, pelo amor de Deus, velho Me dá uma runinha Mano Ai, eu tô... Mano, eu tô... Gente Gente Gente, eu tô passando mal Eu tô passando mal Comecei na versão baixa E hoje eu tô... E hoje eu tô na alta Tô jogando no UROTS onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que são top da atualidade Não tem segredo, mano Vem se divertir Oi, passa a sua PT E venha ser feliz O Rubini já jogou Oi, mas não aguentou Não satisfeito Eu te invito pra UR Oi, 9-9-FREX Que vença o melhor Oi, seja em Carlin Oi, seja em Darashi Se for em Alaha Eu tô em cara Eu fechado Emoção Não, não Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto